Um jovem, gente, de 24 anos, que estava bebendo com um vizinho, quando de repente um homem entrou na casa e atirou nele. Francisco de Assis Aguiar Tavares Jr., de 24 anos de idade, estava trabalhando, retirando alguns entulhos na rua onde mora, e resolveu beber no final do dia na casa de um vizinho. De lá, ele saiu morto, depois de ser atingido por um tiro no peito. Segundo testemunhas, o assassino de Júnior chegou a pé, discutiu com o rapaz, os dois trocaram agressões, até que o acusado sacou a arma, efetuou os disparos e fugiu a pé. Na rua, ninguém reconheceu o homem. A família do jovem estava toda inconformada. A irmã do rapaz chorava muito de desespero. Todos ainda muito abalados e assustados não quiseram conceder entrevistas. O sentimento de angústia se intensificou quando o corpo do rapaz foi retirado da casa pela equipe do Núcleo de Medicina Legal. Há suspeitas de que mais cedo a vítima teria agredido uma criança que seria filha de um presidiário. O pai da criança teria ordenado o assassinato. Eu disse que era um crime banal e eu disse também que as últimas horas não foram nada tranquilas aqui na Paraíba. A gente vai dar uma aliviada um pouco, mudar de assunto, porque a gente vai ver agora o quadro.